Como eu vivia sem ti, como eu respirava, como eu cantava, como eu tinha motivos para ser feliz Depois que te conheci, a minha vida só ganhou mais cor Com o teu amor, agora tem meu, minha melodia Sem ti eu não sorria, você trouxe a magia, que eu tanto procurava Eu sou tão feliz, por te encontrar, oh Maria, és o amor da minha vida Eu sou tão feliz, por te amar, oh Maria Eu sou tão feliz, por te encontrar, oh Maria, és o amor da minha vida Eu sou tão feliz, por te amar, oh Maria Eu estava no escuro, você iluminou, tudo de errado, você me mudou, clareou o meu dia, com essa Eu sou tão feliz, por te encontrar, oh Maria Eu sou tão feliz, por te encontrar, oh Maria Oh Maria, és o amor da minha vida, eu sou tão feliz por te amar, oh Maria, oh Maria, oh Maria, o teu amor me mudou, sou outra pessoa, tenho o teu amor, tudo que eu queria. É tão bom te amar, não sei explicar, quando olho pra ti, eu sinto que é amor, eu sou tão feliz por te encontrar, oh Maria, és o amor da minha vida, eu sou tão feliz por te amar, oh Maria. Maria, oh Maria, é Maria.